Eu, fala galera, um Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano E hoje vamos testar um servidor novo chamado Sudoeste Flórida Espero muito que vocês gostem, então já deixa o joinha, se inscreve no canal Ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, mano, porque hoje iremos testar esse servidor novo aqui Vamos clicar em jogar logo de uma vez E do nada já apareço aqui com aquela bolinha linda e maravilhosa Uma bolinha de força parecendo aquela Dick Dama do Goku, tá ligado? Meu amigo Comet tá comigo também, né, Comet? Manda um salve aí pra rapaziada, Comet Eita, a polícia chegando aí, ó, vai enquadrar todo mundo, tô sentindo Aí, já liguei meu carangão E a polícia tá aqui, velho, pau quebrando, vou até sair de fuga Eu tô com um carro aqui que parece um Corolla, mano, misturado com Lexus Vou passar por aqui mesmo, é, ué E parece que a gente ganha dinheiro andando aqui, eu acho Deixa eu ver, ou não Ou faz mais alguma coisa Meu carro tá pegando 50, 60 km por hora Olha, mano, dá pra funcionar Será que funciona o motor, o controle de cruzeiro, mano? Tem controle de cruzeiro aqui, velho Funciona? Hã? Será que funciona? Eu acho que sim, tem quase certeza Mano, o gráfico é bem bonito É, como é que é, Sudoeste, Flórida, tá ligado? E vamos dar uma olhada aqui Temos empregos, vamos ver se a gente acha algum emprego Mano, criminoso, trabalhador de café Concessionária, funcionário Hã? Cargos Olha, mano, tem vários empregos aqui, mano Várias paradas Drive Rift Desempregado Hã? Hospital Xerife Paramédico É bem um servidor de roleplay, tá ligado, rapaziada? Um servidor de RP Esse negócio de concessionária aqui, cadê? Funcionário Cadê o bagulho da concessionária? Funcionário de concessionária Opa Cheguei Quanto que eu ganho aqui? Hã? Associado de vendas Ixi, mano Não sou ninguém, praticamente Qual é, Edu? Tá precisando comprar um carro? Tem um carro excelente pra você aqui, ó Tem uma Porsche 911 GT2 RS 2021 aqui, ó Nossa, esse carro é lindo, mano Maravilhoso Tá ligado? Se quiser comprar Pode ficar à vontade Temos também aqui uma McLaren Senna É, rapaziada Aí, ó Temos aqui também um Royce Royce Coisa mais linda Temos uma Mercedes Temos outra Porsche aqui Temos um Golf Temos uma Huracan Que não pode botar a mão Porque ela tem aquelas fitinhas de proteção Sabe qual é que é? Pra não arranhar a pintura É, ó Esse cara aqui é o gerente geral E aí, gerente? Nossa senhora Isso aqui é o tanto de carro Que tem na concessionária pra comprar, véi? Você tá doido? Tem carro com força Esses aqui são os Coupé Só os Coupé Audi, TT Papo, Pirulito Hatchback Os Hatchback Temos aqui, ó Golf Temos Renault SUV Nossa, tem SUV de com força, mano Caramba Aqui tem muito carro, véi? Muito carro Picapes Temos vários tipos de picapes também Super Tem aventador Deixa eu ver o que mais Temos uma 901 GT3 Temos um Viper Um Salem E é isso E é isso Hiper Hiper Nós temos aqui Um Koenigsegg Adira R Chiron Temos aqui também Aposta 918 Temos um Última Aero Esse Última Aero Aqui eu não conheço não Mano 2010 Tá ligado? Ruair Hã? Nunca nem alguém Falou desse carro Não é? Temos os Classes C Aqui também, ó Tem um Daytona Aqui, mano Ó, tem Daytona E tem um Super Band Você acredita? Caramba, mano Tem muito carro Maneiro aqui Temos aqui Carros de Emergência Temos aqui a vanzinha Temos até motocicleta Caso a gente precise Comprar uma motocicleta Beleza Ó, eu tô ganhando dinheiro Tô trabalhando aí, ó Já tô com 27 25, 720 e pouco Temos aqui Uma Audi E-Tron Essa E-Tron aqui Eu acho ela muito bonita Mano, pra quem não sabe É um dos carros Mais bonitos Que eu acho elétrico É essa nova Audi, velho Eu acho ela muito bonita Muito bonita O cara tá ali de Será que se eu continuar Trabalhando de associado De venda E spawnar meu veículo Aqui pra ir trabalhar? Meu tio, ó Qual o meu veículo Aí Será que eu consigo Vender esse veículo Que eu tenho aqui? Hum, vender Tem Nem sei Não dá pra comprar Não dá pra vender ele Deixa eu ver Se é hatchback Se dá pra vender Eu acho que precisa De um carro Pra poder vender um carro Não, mas eu tenho Dois carros Eu tenho um Alfa Romeo E tem esse sedãzão Lindo de bonito Aqui, tá ligado? Maravilindo Eu vou entrar nele aqui Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma grana Ó Aí O ronco é maneiro, hein O ronco do carro é maneiro Deixa eu ver se tem como customizar Não, não tem como customizar Ah, mas tá valendo Olha, mano Como é que é a concessionária Aqui Eu achei a concessionária Bonitona Bonitona Que é a parte de que? A parte de manutenção? Será? Essa concessionária Aqui é a mais bonita Da que aquela outra Lá, velho Aí Acelera, pai É um cara de De ronda Deixa eu ver Quantos quilômetros Essa jossa pega Eu achei que dava Pra trocar O velocímetro Dessa jossa Deixa eu ver Se dá pra trocar Hã? O menu Tô aqui Mas não Não Chega não Não Vou dar uma acelerada aqui Vamos ver quantos quilômetros Por hora pega Ó Já tô fazendo 26 mil Continuo trabalhando Na concessionária Eita E eu parei Num nada aqui Pera aí Olha as paradas Como é que fica no mapa Rapaziada Que doideira Aqui a concessionária Aqui O que é isso aqui? Mac Blocks O que é isso aqui? Nossa O condomínio fechado Temos um McDonald's aqui Que eu nem sei Como é que a gente Entra lá Ah Eu acho que é por aqui Temos aqui A gasolina Deixa eu ver Quanto que tá valendo O valor R$ 6,00 Meu Deus do céu Dizem aqui Tá mais caro Que no Brasil Vé Ô louco Hã? Não é? 4 contos Aqui tem um bagulho De lavar carro Caro Waste Será que eu consigo Lavar o carro Aqui Véi? Ó Que maneiro Pera aí Deixa eu lavar Meu carro aqui Deixa eu lavar Pra ver O que que pega Ó Olha mano E não lava mesmo O carro? Olha que doideira Caramba Mano Eu apaixonei com isso aqui Maneiro Maneiro Beleza Depois que a gente já lavou O carro O carro tá lavadinho Tá com o tanque abastecido Vamos comer um lanche Onde que eu como o lanche Que eu não sei onde é que eu como o lanche Nós estamos num lugar aqui Muito grande Véi Isso é o que? Um drive-thru? Hum Cardápio Opa Manda aí um leque lanche feliz Leque lanche Leque lanche feliz é maneiro Esse é novo Leque lanche feliz Deixa eu ver o que que tem aqui Não sei Lançou ontem É Lançou ontem É só eu que tenho Leque lanche feliz Vou passar por cima mesmo aqui Toma Isso Eita mano Garragei meu carro Ajuda Help Help I need somebody Help Help Deixa eu pegar esse carro aqui Pera aí Passou um cara de motoca aqui acelerado Deixa eu spawnar o meu outro carro aqui Que é um Mazda Lero Lero Deixa eu ver qual que anda Já liguei Olha esse aqui tem tubo hein O outro não tinha não Olha Esse aqui é mais espertinho pai Só que eu acho o outro mais bonito Deixa aí nos comentários mano Qual que você acha mais legal Ó Temos uma farmácia Automart Que que é Automart Ó Mano É um servidor de RP maneirão né véi Que que eu Gostou? Você tá jogando também? Tô Eu vou parar na farmácia aqui pra ver se tem um Como eu espirrei agora Vou parar na farmácia pra ver se tem um Um anti Um anticoncepcional Meu Deus do céu Um antialérgico pô Anticoncepcional É mulher que usa véi Tá doidão hein Ó E aí E aí E aí Comet É você Comet que tá falando essas paradas aí ó Eu vou pegar um aqui ó Isso Eu não É você mesmo Gostei da farmácia Será que dá pra trabalhar na farmácia também? Deve dar né? Phone Center Deve dar né? Deve dar Deve dar Deve dar Deve dar Deve dar Você tá com que carro? Eu tô com um carro inicial aqui Qual deles? O Mazda? É É Aqui ó Um Buses Mechanic Shop Opa Isso aqui me interessa hein Oficina Deixa eu ver o que tem nessa oficina de interessante Brakes, muffles, alinhamento Ó Será que dá pra trocar o cano de descarga? Olha que doideira mano Customize Ó Paint Performance Vamos ver o que tem de performance Hum Estágio 1 Ó Beleza 2 mil estágio 1 Show Procedition Turbo Estágio 1 também Freio Não preciso de freio não Eu não preciso de freio não rapá Ó Tem pneu de drift Pneu de gripe Que doideira Maneira hein Usa o freio no motor É Eu vou pintar o meu de azul Será por quê? Não sei Não sei Não é como De por que que eu estou pintando meu cardeal Não sei E por que será né Por que será? Não sei Eu vou botar umas rodinhas Eita Eu gostei dessas rodas pra ele aqui Essa mesmo Beleza Vambora meu filho Mete o pé Já estamos como Já estamos como Xunado Eita O carro agora Eu estou sentindo que o carro está andando Vamos ver quantos quilômetros por hora agora dá Olha mano Já pegou 100km Já O que é isso Fintech Eita Mano Eu passei dos 130km agora Caramba Caramba meu carro está bom demais 130 milhas São quase 200km Tem alguém ali Tem um povo ali Tem um povo ali Deixa eu ver o que está rolando Tunei meu carangão Ficou zangadão Cheguei aqui Num lugar Onde é que a galera está reunida É um cara de civic Então não vou parar na vaga de deficiente não Apesar que eu tenho um probleminha Não vou parar na vaga de deficiente não Porque é feio Olha lá Igual o cara ali parando na vaga de deficiente É ridículo isso Vai parar na vaga de deficiente Tem uns caras trocando uma ideia aqui Vende não Vende não que é ruim Se eu fosse você Eu não vendia não Vende não Porque esse cara aí está com armada É Esse cara aí está armado Se eu fosse você eu não vendia não Tá Estou avisando Mas assim Se você quiser vender Fica à vontade O cara O cara do Da McLaren Ele está com um probleminha sério na cabeça Mas mano Eu curti demais Esse servidorzinho de RP Dá para trazer a galerinha para cá E fazer um bem bolado Né o Comet O que você acha? Ah sim Gostei Mano Meu carro está pegando Tipo muitos quilômetros por hora Mas muitos mesmo Tá ligado Sinistrão Ó para você ver Eu tunei ele pouquinho aqui E o carro está tipo Na euforia mano Peguei umas rodas de papel aqui Porque essas rodas Estão meio de papel mesmo Eu achei que elas iam estar mais bonitas Mas eu preparei para analisar aqui Que eu paguei uma roda de papel Mas aqui Está andando Eu estou com 19 PSI No turbo Está doido Olha Já dá para dar a fuga Já meu irmão Se liga Eita E eu bati Eu ganho dinheiro aqui andando Será mano Ou eu Ou não Quando você anda Aparece lá no cartão de dinheiro Tem que ver se vai ganhar Você não está nem jogando o jogo Tem que ter uma rampa aqui para mim Se não tiver uma rampa Não serve Aí ó Toma Respeita Eita Catopei Catopei Não É volta sozinha aí Tá bom Para que emergência Gostei do carangão Agora ficou de noite Ó As luzes tudo acendem Que doideira Eu gostei mano O que vocês acharam Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Desse servidorzinho Se vocês quiser Dar um rolê nele Carro tem para caramba Pelo que eu percebi E assim Já tornei esse bruto aqui Com o turbão E o bruto está andando O bruto está andando Conta aí mano Nos comentários O que vocês acharam Se vocês tiverem um servidor maneiro Para a gente trazer também Dá aquele joinha Tamo junto Valeu E fui